Hoje teremos dois grandes atores falando do sucesso das novelas, José Wilker e Dona Laura Cardoso. É com você, Zé! Olha, Emílio Surita e Meninos Sapecas, a maioria das novelas de hoje estão tão boas... Nada... Opa! Problema técnico. Estão tão boas quanto a afinada malhação. Um bando de jovens que deviam se dedicar mais ao TikTok e suas dancinhas fanquitísticas. Vejo atores atuando também quanto uma capivara com expressões tão naturais como a de uma cômoda. Ora, me faça o favor, vou falar disso, já me deu uma bela vontade de obrar. Os senhores me deem licença que eu vou cagar. Abraços e beijos técnicos maravilhosos e ciceroniais. Emílio Surita e bom dia a todos da bancada. Eu discordo, José Wilker. Mas por quê? Eu discordo que as novelas estão um primor. Tirando novela bíblica que são chatas. Digo isso porque eu estava lá e vi como foi. Daqui a pouco com tanta novela vão zerar a Bíblia. E a gente sabe que o mocinho morre no final. Não tem a menor graça. Novela boa é planta anal. Tem pegação, tem vucumbunco. É tanta cobra comendo perebeca. Que eu já nem entro mais na X-Vídeos. Parabéns a todos os atores. Mas só os que tem tanquinho. Você não. E o Emílio, você ainda dá um caldo. Tchau. Vou nessa. Vou pra minha aula de Muay Thai. Beijo, Superman. Boa, meu querido Morgadinho. Morgadinho, texto longo. Texto difícil, longo para falar com essa voz. Uma voz lenta. Uma voz lenta. Uma voz lenta. Uma voz lenta. Quero ver da agenda com a Laura Cardoso. Nossa. Muito bem. Até amanhã. Muito bem, meus amores. Adoro o Laura Cardoso. Muito bem. Então agora vamos lá. Vamos lá para a super agenda nacional e internacional do nosso mamute de bombeta. Rogério Morgado, o melhor stand-up do Brasil. Bom, Emílio, dia primeiro, mais conhecido como hoje. Rogério Morgado fazendo show onde? Em Osasco. Corre para comprar o seu ingresso no Comedy Club aí de Osasco. Os Comedy Club. Compra lá no simpla.com.br. Corre lá, galera de Osasco. Sexta-feira, Teatro Gazeta aqui na Avenida Paulista. Você pode correr para comprar o seu ingresso. Está esgotando. Então corre. Compra já o seu ingresso. Simpla.com.br. E no mesmo Simpla, você pode comprar aí. Você que é de Guaratinguetá para assistir Rogério Morgado aí em Guaratinguetá, galera da região. Corre lá, simpla.com.br. Sabadão agora, dia 3 de setembro. No dia 7 de setembro, está o queixou em Boa Vista. Corre lá também no Simpla. E a galera de Portugal. Está chegando a hora, hein? Portugal. Primeira vez, sim, Morgadão aí em Portugal. Dia 10 de setembro no Porto. E no dia 15 de setembro lá em Lisboa. Ingressos no ticketline.pt. E dia 23 de setembro em Brasília. 24 de setembro em Goianese. E no dia 25 em Goiânia também. Você compra no simpla.com.br. E para contratar, contato arroba rogeriomorgado.com.br. Quer levar para a sua cidade? Fazer o show aí no seu teatro? Na sua casa de shows? Contato arroba rogeriomorgado.com.br. E o Instagram lá, para todas as informações, está o arroba rogeriomorgado. Obrigado, Emílio. Valeu, Morgadão.